Opa mano, beleza? Como vocês viram no título, cara, tá chegando uma atualização muito da hora aqui no jailbreak Que a cidade vai ser meio que atacada, né? E como vocês viram aí, tá um mistério muito da hora, mano E eu vou fazer umas teorias muito da hora aqui, vocês vão gostar, cara, vocês vão gostar Então bora pro vídeo, quem tava assistindo saudade aí de jailbreak, não sai de jailbreak, tá? Então relaxa aí e bora pro vídeo Beleza, mano, tô aqui no Twitter deles, ó, e como vocês viram, o Azimu, o Azimu não, a Badimu postou isso aqui, ó Atenção jailbreak players, e postou isso aqui, jailbreak atacada, segunda-feira, maio 29, jailbreak news Hashtag 179, acho que isso aqui não tem muita coisa a ver não Visite a página set for more, ou seja, tem outra página dessa Enfim, eu vou tá traduzindo isso aqui, tá? O QG da polícia foi incendiado depois de segunda-feira à tarde Pelo que testemunhas chamam de robô voador Cabeça de robô voador O piloto foi descrito como um assassino armado Armado pesado com roupa preta A polícia, a polícia-chefe diz que o edifício está além de reparar E nós estamos procurando um novo lá Quando pressionado com perguntas mais sobre esta história Prisão jailbreak sustentada graves danos, mas permanece anexo De chefe da polícia, incêndios múltiplos foram relatados Nossas fontes exclusivas dizem-nos a prisão estará de volta completo na operação na sexta-feira Enquanto isso, os fogos foram interrompidos Ambos locais após ataque foram pedidos para todos os jogadores sejam evacuados Pode ser uma nova prisão vindo ao jailbreak Isto aparece assim depois deste último ataque Junto com provocações critéricas de Badin Estamos a dizer que por nossas fontes de familiar mais novo CK, a prisão está chegando Espera conter totalmente criminosos mais uma vez mais Como vocês viram aí na tradução, ficou meio bugada Porque foi o Google tradutor, mas provavelmente vai estar chegando Uma nova prisão no jailbreak E deixa eu abrir isso aqui para vocês verem melhor Como vocês estão vendo, o QG foi destruído Está em chamas, tudo quebrado E aqui o negócio do Wadu, que é aquela cápsula lá Inclusive eu tenho ela aqui Meu Deus, meu Deus, está vindo pegar a cápsula para vocês verem lá E olha o que é isso aqui, Dura, a prisão Mano, eu entrei no jogo e não vi isso A prisão realmente foi, mano, está pegando fogo, velho Que doideira, mano O que é isso? Toma dano, nossa, toma dano Caraca, deixa eu aproveitar e ir para a cidade aqui Ah, não fui para a cidade Ah, tá, né O que é isso? Vai estar tudo bugado Caraca, os caras... Mano, estou escorregando Os caras quebrou Caraca, onde que eu estou, velho? Como é que eu saí daqui? Tenho que fazer parkour Como é que sai dessa merda, mano? Ali, ali Nossa, sai por aqui, Dura Caraca, nossa Foi acabada a prisão aqui, mano O que é isso? Olha isso, mano Tudo quebrado Caraca, doido Olha ali o disco voador Que falaram Será que dá para conseguir pegar? Não Ai, morri Foi tudo destruído, doido Olha lá Caraca, eu não estava esperando que realmente os caras iam colocar fogo já, mano Mas colocaram, velho Enfim, eu falo do disco voador aqui A prisão Como vocês viram Eu entrei aqui no jogo e mostrei E, cara, com certeza vai ter uma nova prisão Tá, com certeza Colocaram aqui Com certeza vai ter uma nova prisão Isso aqui Isso aqui é em um dos lugares da polícia, né? Então eu vou estar indo aqui e ver Eu acho que é lá na prisão, né? Então deixa eu me matar para o... Beleza, ó Foi aqui, mano Foi em um lugar desse que eu conheço Ó Mas eu acho que eles não colocaram aqui no jogo, não Foi só para realmente fazer a historinha É, não tem nada aqui Mas, caraca, velho Os caras botaram fogo mesmo Botaram fogo mesmo, velho Ó Vou pegar o helicóptero Ah lá Ó Vocês estão percebendo que tem uma clatera aqui, velho Ó Cê é louco Ó lá Caracola Mano Ó Tudo quebrado aqui Cê é louco, doido Loucura demais, velho Ó Agora eu vou estar mostrando a teoria que eu tenho de quem fez isso, velho Beleza, eu estou aqui no canal do Azinho E olha, se a gente for ver aqui, ó O trailer live event Cadê ele que faz essas merda, tudo que acontece Nesse trailer aqui não mostra, né? Mas eu vou estar mostrando o evento que teve em 2018 aqui para vocês verem Cara, infelizmente eu não consegui achar tal O PGZ aqui eu não achei porque eles postaram no Twitter na época Eu já não tinha um canal Então eu acabei não achando Então eu vou estar Vou estar vendo aqui na minha live que eu fiz do replay E ó O cara fala aqui, ó Eu acho que nem aparece, mano Ele Aqui, ó Eu acho que é esse cara aqui, ó Ó lá, é esse cara aqui, mano Esse cara é o cara que usa o capuz Aquele capuz lá do Boss Ele é o grande vilão do jailbreak Então minha teoria, mano É que esse cara do capuz fez tudo isso aqui, mano Ele que detonou a prisão Que detonou a prisão de dois queijos da polícia, mano Minha teoria é essa E cara, uma coisa que detonou o jailbreak foi isso, ó Só aparece quando o cara chega perto e recarrega os negócios Mas eles fizeram isso pra ficar mais leve Mas eu não curti, não Melhor deixar pesado e bonito mesmo Ó lá, mano Que doideira, cara Até esse prédio aqui foi de beijo Enfim, mano Esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí se vocês querem mais jailbreak E assim que sair a atualização Eu vou estar gravando, tá É isso aí Eu vejo você em mais um próximo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto